CBN Recife, entrevista. Nove horas e dezessete minutos, ao telefone conosco, deputado federal pelo PSB pernambucano, deputado Danilo Cabral. Então, deputado, qual é a sua observação em relação a esse tópico citado em Estratânio do Precatórios? Porque, desde que essa comissão foi instalada, a Câmara abriu as sessões dois dias na semana, uma duração pequena para contar o prazo regimental de dez sessões e permitir essa votação do relatório. Agora, o que está acontecendo nessa discussão, hein, deputado? Aldo, são duas questões que você coloca aí, uma de forma e outra de conteúdo. Como você muito bem disse, primeiramente, na forma. Nós estamos alterando a Constituição, e você, para alterar a Constituição, exige um... O próprio regimento já determina um coro qualificado, a exigência de um debate mais aprofundado. Você está mexendo no principal instrumento normativo do país. E a PEC, ela altera de forma substancial a Constituição. Então, o rito que foi dado para o debate, ele foi muito acelerado. Como você disse aí, a gente teve um conjunto de sessões que foram realizadas, algumas delas de caráter figurativo, para deliberar sobre temas simples, apenas para fazer contagem de prazo. E a gente já está, agora há pouco eu falei com o relator, o deputado Hugo Mota, já está querendo deliberar sobre esse tema hoje. Hoje, eu mesmo, só para te dar um exemplo, eu apresentei e tive aprovado na comissão requerimento para a realização de audiências públicas, para que a gente pudesse debater dentro do Congresso Nacional e com a sociedade, esse tema. Uma das audiências, inclusive, que nós propusemos fosse realizada aqui em Pernambuco. E ela foi aprovada, e pelo que está posto lá, eu sequer vou ter a oportunidade de fazer esse debate. Eu queria fazer, e quero fazer, uma discussão, por exemplo, sobre o debate do pragamento dos precatórios do Fundef. Esse é um tema que eu milito, você sabe, essa pauta da educação. É um valor expressivo. E aí, já entrando no mérito alto. O que é um precatório? Porque, às vezes, as pessoas escutam o nome e não sabem o que significa isso. O precatório é o reconhecimento de uma dívida, em todas as instâncias da justiça brasileira, do Estado brasileiro, com um cidadão, com um ente, com uma empresa, alguém que foi à justiça por ter um direito negado. E o Supremo Tribunal Federal, depois de analisar esse da educação que nós estamos falando, do Fundef, foi a primeira vez que ele deu entrada, foi em 2002, Aldo. Reparem, 20 anos depois, a justiça reconhece que a União deixou de passar recursos para estados e municípios, pagou a menos o que era para ser repassado. Esses recursos, uma parte deles, 60%, deveriam ser destinados a professores, professores de todo o Brasil. Nós estamos falando aqui para 2 milhões de professores que existem na educação básica brasileira. E agora a União está dizendo, olha, eu devo, não nego, vou pagar quando puder. Ô, deputado, agora, desculpe interromper, nesse caso aí o governo está alegando que essa dívida subiu mais que a inflação, diz que não tem dinheiro, né? Por isso está tentando emplacar aí essa PEC para parcelar esses valores, né? Tem um teto aí de valores, inclusive, que ela quer parcelar, né? É isso, mas veja, esse é um armadilha que o próprio governo se impôs. Esse debate nós já fizemos, inclusive, na CBN algumas vezes. Mas é um armadilha do governo, né? É uma armadilha do governo. Ele impôs uma limitação que, no nosso entendimento, ela tem que ser rompida, que é o chamado teto dos gastos, congelando o orçamento público brasileiro no horizonte de 20 anos. E repare que isso não é para todos, porque dívida do sistema financeiro, ele tirou do teto. Então, quer dizer, a dívida social, eu coloco no teto. Mas para pagar a Bolsa Família, eu quero botar no teto. As pessoas estão aí comendo carcaça de osso, né? Em fila, a fome voltou ao mapa, o Brasil voltou ao mapa da fome. E o governo está dizendo, olha, para esse povo eu não tenho condições aqui, tem que ter teto. Mas para pagar os bancos, eu posso tirar do teto. Então, é esse debate que nós estamos colocando, Aldo. Nós pagamos só de juros de dívida, só para te dar um número, são 340 bilhões de reais que foram executados de juros de dívida. Isso está fora do teto. Mas o precatório, que é uma dívida reconhecida pela justiça, eu estou dizendo que essa está incluída sob o teto. Então, tem, inclusive, debates que colocam que isso não deveria nem estar submetido ao teto. Já deveria estar fora do teto isso. Vamos avançar um pouquinho. E aí, há possibilidade de arquivar essa PEC ou isso é impossível no andamento que está? Olha, bom, se depender da base do governo e da determinação do governo, ela vai seguir adiante. Nós estamos fazendo, enfim, um processo de discussão, de resistência, para que a gente possa, até se possível, aprimorar essa proposta. O que nós queremos é garantir os direitos. Quem deve, tem que pagar. O precatório, na forma como está, inclusive é uma negação da própria justiça, Aldo. Porque se o Supremo reconhece a decisão e o governo de Valhalla disse que não vai pagar, é porque ele está negando o papel da justiça. Isso é ruim até para o mercado, porque o mercado também precisa de confiança das instituições, dos títulos que tem lá. Isso, por si só, já faz aumentar os juros. Então, o que nós estamos discutindo é uma forma de garantir o direito dos Estados. Existe um conjunto de compensações que ele está querendo submeter de dívidas de Estados com a União. Esse debate do precatório do Fundef, por exemplo, nós colocamos semana passada com o relator e com o secretário-executivo do Ministério da Economia, o Bruno Fuchal, estava lá. E eu disse, olha, se o Fundeb está fora da PEC do Teto dos Gastos, porque ele também está fora da PEC do Teto dos Gastos, por que o Fundef, que é a mesma natureza do Fundeb, tem que estar submetido a isso? Então, não estou falando aqui em 16 bilhões de reais, que não deveriam estar dentro dessa conta. Eu coloco esses dados para mostrar que há uma necessidade de a gente aprimorar e aprofundar esse debate. É isso que precisa ser feito. Então, a gente, inclusive, hoje, nós devemos fazer esse pedido de vista, caso seja colocado em votação. O relator acabou de nos informar... Foi, deputado? Teve uma audiência pública ontem? Teve uma audiência pública ontem. Só tivemos duas audiências públicas desse processo todo agora. O relator acabou de me ligar aqui para dizer que apresentou o texto agora. Repare que agora que a gente está tomando conhecimento do texto, ele acabou de disponibilizar aqui no meu telefone o conteúdo desse texto. Estou encaminhando a assessoria para analisar. Dizendo que fez um conjunto de flexibilizações, que teve entendimentos aí que foram firmados já com representantes dos estados, o próprio Concefaz, que as coisas estão avançando. Então, eu espero que esse diálogo prospere. Agora, não dá para a gente tentar já deliberar sobre esse assunto hoje sem ter a certeza de que o que está lá para ser pago a estados e municípios, e, sobretudo, ao cidadão, e aqui eu falo especificamente em relação também aos professores, ele está garantido nesse debate, Paulo. Perfeito. Deputado, muito obrigado, viu, pelo esclarecimento. Vamos acompanhar esse assunto e, certamente, contar com o senhor mais uma vez. Um abraço, Paulo. Obrigado. Danilo Cabral, deputado federal, pertence ao PSB de Pernambuco. Falou aqui, a CBN. E aí, a CBN. E aí, a CBN. E aí, a CBN.